Olá pessoal, tudo bem? Vim aqui falar de um item que enlouqueceu a minha cabeça, me deixou louca, fiquei enlouquecida e apaixonada. E nem foi pra mim que eu comprei. Comprei pra minha filhada, pra minha sobrinha filhada. E eu fiquei enlouquecida, porque eu fiquei aqui pensando, o que dá pra essa garota? Fiquei aqui quase um mês pensando. Aí lembrei que a minha filha amava, amava essa coisa. E falei assim, por que não dá pra ela? A máquina fotográfica instantânea. Gente, quem lembra? Quem é da minha época lembra disso aqui, não lembra? Gente, isso é demais. Quando eu peguei na minha mão e tirei a primeira foto, eu falei assim, eu quero uma pra mim. Fiquei em love com a câmera. Gente, ela é muito gostosa e fofa, e linda. Tudo de bom, eu espero que ela adore, como eu adorei. Porque eu tô apaixonada pela câmera. Tô tão apaixonada que eu já fui comprar os acessórios. Ela é linda. Essa é a Insta 9. Insta 9. Deixa eu só confirmar aqui, ó. Insta 9, gente. Olha. Insta Mini 9. Ó, Insta Mini 9. Porque já tem a Insta Mini 7S. Que é um pouco diferente dessa. Tem umas diferencinhas. Eu acho que não tem essa... Porque tem esse espelhinho aqui, é pra você tirar selfie. Essa aqui. Aqui tem os... Tem a diferença aqui que ela é automático. Olha, tem uma diferença entre uma e outra. Eu não entendo muito dessa câmera. Pra mim, isso aqui é uma baita novidade. Mas eu sei que a Insta 9, pra mim, né, é... Eu acho que é bem melhor. Eu achei, assim, a Insta 9 melhor que a Insta 7S. Como consumidora, né, gente? Cada um, assim... Pra mim, eu preferi essa. Achei ela bem mais fácil de mexer. E eu acho que pra ela também vai ser, ó. Olha, liga. Ela é fácil. Liga aqui. Pá. Ligou. Olha que facilidade. Aqui atrás. Aí, ligou. Ela já pisca aqui. Fala aqui que tá ligadinha. Olha que fofa. Aí, aqui nesse botão, você tira a foto. Ela diz também o número de foto que tem aqui atrás. Olha, ela diz aqui também quantas fotos tem. Então, assim, pra quem é legal... Eu que sou péssima pra essas coisas aqui... Pra mim, é ótimo. Pra mim, tem que ser fácil. Quanto mais fácil, melhor. Então, aqui ela diz aqui, ó. Sou cegueta, né? Aqui, ó. Tá dentro de casa. Ela diz que você tá dentro de casa. Ela diz que você tá fora de casa. Ela é... Olha, ó. Tem o... Tem o... Flash aqui, ó. Então, ela é maravilhosa. Eu adorei essa Insta 9. Eu gostei mais dela porque eu achei... Achei ela mais completinha que a Insta 7, gente. Bem mais completinha. Tá? Olha a foto dela. Que maravilhosa. Tá vendo? Tirei uma foto. O... Olha. A... Isso aqui... A... Ai, como é que é o nome desse negócio aqui, gente? O filme não é muito barato. Uma caixinha com 10 filmes pode começar a partir de 9 dólares. Já... Eu vi até por 13, tá? Mas tem umas promoções lá no Amazon por... Duas caixinhas por 14, tá? Depende do lugar, mas fazendo uma boa pesquisa, você consegue um preço legal. E pra comprar a câmera, começa a partir de 51 dólares no Amazon. Você tem até 59 dólares. Você também pode comprar o kit. A câmera com... Com o... Com a... Com a case. Com a capinha. Que sai... Tem o valor. A câmera com... Com dois cartuchos de... De filme. Né? Que também é outro valor. Aí você pode montar só... Só o seu kit, né? Que isso é super interessante. Porque nada dessa câmera é muito barato. Tá, gente? Aí eu comprei um kit aqui, acessório. Olha aqui. Kit acessório. Vem 53 itens. Simone, vale a pena comprar esse kit acessório? Gente... De verdade, assim... Depois que eu abri... Não vale tanto a pena. Por quê? Vale e não vale. Porque, por exemplo, assim... O que que vem nesse kit acessório? Vem a... A case. Isso vale a pena. Porque só a case custa 11 dólares. Tá? Tem lugar que custa 15 dólares. Então, vale a pena comprar o kit acessório. Eu não entendo muito. Então, pra mim, assim... Eu não sei. Ai... Ai, vem essa lente. Mas a câmera... Ai, vem... Vem o que que vem? Vamos lá. O que que vem nesse kit acessório? Vem... O... O álbum. Vem... Essa lente. Vem essa lente aqui. Que também vem na câmera uma lente. Vem esses frames. Que eu... Gente, eu não entendo. Então, eu acho que... Eu acho que isso aqui é pra revelar a foto. Simone Salopka. Vem falar de coisa que você não entende. Vem essas lentes coloridas. Que cada um separado, gente... É caro. Custa 10 dólares. Aí você fala assim... Simone, então vale a pena comprar o kit. Realmente, se você precisar de cada item desse... Realmente vale a pena comprar o kit. Mas, de verdade... Eu não sei se acaba usando tanto tudo isso. Mas acho que... Talvez acabe usando, né? Eu, de verdade... Eu, talvez eu não usaria. Eu, Simone, não usaria. E vem esses kitzinhos pra decorar. E também vem o varalzinho. Pra você colocar... Pendurar as fotos. Só um varalzinho de LED custa 10 dólares. Então, aí você fala assim... Simone, então vale a pena o kit. Realmente. Se você for ver dessa forma... Vale a pena... Ou vale a pena o kit. Mas eu comprei um varalzinho em promoção. No TG Max. Por 3 dólares de LED. Olha aqui. Aí você pendura a fotinho aqui. Pá. Ah, liga aí, Simone. Não dá. Porque tem que colocar as pilhas aqui nesse aqui. Né? Então, esse aqui eu não vou poder pôr a pilha agora. Porque eu vou ter que levar na mala. E na mala não passa nada com pilha. Né, gente? Mas, o que vale a pena nesse kit pra mim. Que eu mais queria era a capinha. Que vem aqui, ó. Ah, tem a alcinha dele aqui. Tá aqui a alcinha, ó. Tá? Essa é a câmera, gente. Eu queria mostrar essa câmera pra vocês. Porque eu estava enlouquecida por essa câmera. Minha máquina está ali apitando que vai acabar. Ah, bateria. E essa aí é a máquina, gente. Insta Mini 9. Não é fofinha ela, né? Linda. Ela é tudo de bom. Simone, tira uma foto. Ai, gente. Vou tirar uma foto da gente aqui. Será que a minha câmera vai dar tempo de tirar essas câmeras loucas? Deixa eu ver. Ah, vou tirar a foto da gente aqui. Ó. Deixa eu tirar. Deixa eu tirar aqui. Uma foto nossa. Estragar um filme pra nós. Olha que maravilha. Aí sai a foto aqui. Olha que coisa mais magnífica. Gente, eu achei assim tudo. Lembra tanto tempo da gente no passado, né? Falam que não pode balançar, gente. Tá? Não balance a foto. Ó, tô aprendendo. Tô aprendendo, né, gente? E vai sair aqui a foto do nosso momento. Peraí, vira ao contrário aqui. E vamos deixar ela revelar. E aí eu acho que tudo isso aqui vale a pena pra dar de presente pra uma menina de 8 a 10 anos. Minha filha tinha 10 anos quando ficou enlouquecida por essa máquina. Máquina? Ai, gente, hein? Ficou enlouquecida por ela. Então eu acho assim que vale super a pena comprar uma máquina dessa pra dar de presente, né? Porque, sim, além de você poder revelar, poder brincar, colocar no varalzinho, decorar a foto, né? Nossa, eu acho assim muito legal. E eu amei. Até queria uma pra mim. E aqui não quer... Ah, tá revelando. Olha aqui o momento. Tá revelando a foto, gente. Olha aqui o momento. Tá vendo? Essa é a Insta 9. Espero que vocês tenham gostado do... Do vídeo. E fica aí um super mega beijo. E inscreva-se.